E aí pessoal beleza aqui quem tá falando mas com a etosato sejam todos bem-vindos aqui ao grande motovlog hoje nós estamos num dia de motoboy estão indo fazer uma entrega aqui de Nodê então me acompanhe é a motoboy Nodê e mas lei você é tudo a ver e vamos falar um pouco aí do deixa eu ver por onde eu vou eu por aqui aí depois eu volto por ali não vou por ali e volto por aqui isso aí eu tô com um negócio aqui de Nodê aqui dentro do casaco e aquele meu aqui na minha jaquete de chuva e tá fresquinho já choveu já parou já choveu já parou e provavelmente ainda vai chover mais e vamos lá vamos lá É logo ali pertinho perto do palanca bem pertinho de casa E aqui sempre um dedo apenas no freio dianteiro naquele esquema que eu falei para vocês aí uns vídeos para trás E aproveitar para falar para vocês aqui como é que eu vou tá aí essa rotina voltei a rotina de não ir trabalhar tava sentindo falta mas se é uma coisa melhor e vamos trabalhando aí para fazer as coisas que eu tenho que fazer eu pretendo aí ainda não tirei isso aqui do do tanque da moto vou tirar isso hoje assim que chegar em casa vou tirar essa camisa feia se não semana que vem depois da rescisão que for lá se não por causa da rescisão sei lá o negócio lá tá aí o tira tá aqui eu tinha o tiro antes não sei vou ver ainda vou tirar é a casa de festa logo depois daqui e aquela ali aquele muro ali colorido é isso aí é bom pessoal do que de volta e não demorou para atender já que deixei gravando aí né e vai estar entrega aqui o produto dia de motoboy eu tava vendo que é trabalhar de motoboy eu ganho bem mais que trabalhar lá onde eu tava trabalhando tô pensando sinceramente aí em trabalhar no Uber Eats vou voltar para o Uber driver né já trabalhei antes tô pensando aí tô pensando aí duas possibilidades possibilitivas eu sentei bem atrás no banco tem duas possibilidades aí Uber driver já fiz só que pô tem que ter um carro a gás não adianta também botar gás na ideia é complicado porque a ideia já não tem mala então botar gás vai ficar mala da ideia pequena né botando o gás vai ficar sem mala aí eu viajo com o carro com a família né então preciso de mala e aí eu teria que vender ideia comprar um carro sedã um logo igual que eu tive mesmo e botar gás só que o logo.0 com gás e fogo né o ponto já não anda tão bem com gás então mas é uma possibilidade aí que estamos estudando só que envolve render o carro comprar outro fazer revisão botar gás homologar etc 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 é um negócio complicado já o Uber Eats eu posso me cadastrar né e e e eu ia rodar só que eu ia ter que investir na mochila né naquela mochila aquele aquele aquela mochila quadrada né que os entregadores usam eu teria que investir nela então mas é um investimento que não é tão grande assim mas já é um investimento já é um investimento já é um investimento que tem que fazer mas não é tanta coisa assim e dá para me arriscar e vou lá para barra, recreio né são lugares teoricamente mais tranquilos só que aí é tudo plano tudo possibilidade de sair alternativas aí que aí eu não tenho horário de trabalho fixo se eu não puder eu não trabalho se eu puder eu vou e trabalho vamos entrar aqui é é pessoal é só isso que eu queria falar com vocês mesmo vou mostrar um pouquinho da minha rotina aí gravando um vídeo aqui o vídeo ficou grande vou cortar o tempo que fiquei esperando né mas o vídeo andando de moto aí vai ficar um vídeo pequeno vai ficar muito grande e eu tenho que tomar vergonha na cara de tirar essa capa esse pano aqui essa camisa aqui do tanque tem que tomar vergonha na cara de envelopar isso aqui de preto que eu quero envelopar é muita coisa que eu tenho que tomar vergonha na cara para fazer eu estava procurando aqui uma antena retrátil para poder botar a capa direitinho na moto que eu estou botando a capa amassada por cima mas ainda não fiz nada disso é pessoal vou ficar por aqui espero que tenham gostado do vídeo não esqueça de me seguir nas redes sociais o link está passando aí na tela toda na descrição do vídeo valeu é isso aí obrigado por assistir meu vídeo até o próximo tchau tchau deixa eu estender o telefone aqui tchau 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 Obrigado.